Parra paz ou Jesus? 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 Quem aqui vai pra cruz? É desse entregador, vai lá subir nós Até o fim Senhor Glória Toda glória seja para Ti Parra paz Toda glória para Ti Jesus É a paz, é a noite Glória Parra paz ou Jesus? Quem aqui vai pra cruz? Parra paz ou Jesus? Quer dizer para? Parra paz ou Jesus? Quem aqui vai pra cruz? Parra paz ou Jesus? É Jesus Quem aqui vai pra cruz? Barra paz ou Jesus! Esses Kalen Não foi solto e o justo crucificado Aquele que era assassino agora é considerado A mentira virou verdade e a verdade virou mentira Tome cuidado com a escolha da sua vida De lá pra cá a humanidade está perdida Me diga, ande pra sua vida Quem é que habita nela é a verdade ou a mentira Passar uma análise ou uma retrospectiva De fato, quem merece, irmão, ser crucificado O amor, o ódio ou o preconceito Falo de dois, um jeito citado na Bíblia O bem e o mal, pra mudar a sua vida O mar não perde tempo, não, fique atento Não quer perder ninguém, igual o nazarano Infelizmente a multidão, insistir pelo sofrimento Barrabai com Jesus, eu lamento Barrabai com Jesus, eu lamento Eu lamento, eu lamento, eu lamento Barrabai com Jesus, quem é que vai batar 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 Atropelando o pobre, o rico, o branco e o negro Com ele não tem ideia, primão, não tem preconceito E nas favelas, a sua divana forma, sacando a miséria A fome, a morte de crianças inocentes que morrem cobaltamente Não pelo que eles pagam pros revolver, pelas balas É, aquele que leva o pai, de família mata pra roubar Aquela dica só que começou a se entregar Olha pra trás e não consegue mais voltar Tudo tem seu preço, Jesus teve o seu O trito morreu de prata, ajuda a se perder Ajuda a se perder, ajuda a se perder Barra, faz ou Jesus, quem é que vai pra cruz? Barra, faz ou Jesus, quem é que vai pra cruz? Barra, faz ou Jesus, quem é que vai pra cruz? Barra, faz ou Jesus, quem é que vai pra cruz? Existe um povo que acha que não tem mais jeito Falo do povo negro, que a todo momento Sabe pra vocês, como Jesus Não sou diferente como ele Não há vida, só batia, sentou quase um mês Tudo sem seu preço, Jesus tem no céu Prodito amanhã de prata Judas se perdeu Judas se perdeu E aí, isso aqui é bom Judas se perdeu Barrabás, oh Jesus Ele é que vai bater 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 Barrabás, oh Jesus Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas pra Jesus É isso aí, galera Obrigado, Lárcio Mineta Batal.